Ah! Eu sinto o cheiro de peixinhos! A sua raposa traiçoeira, você não escapa! Então venha me pegar! Uma raposa que usa toda a sua inteligência pra se dar bem. Essa raposa é muito esperta. Só que se depender do pessoal da floresta, ela vai se dar mal. Eu vou pegá-lo com as minhas próprias mãos. Quinta, seis da tarde, Heineke a raposa. Ei, caros amigos, eu sinto muito! Não, mas depois de uma difícil viagem... Não preciso de comida, eu não vou fazer um bobo qualquer coisa! O pedido é uma ordem. Isso é um mistério que palavras não podem expressar. E essa gostosura vai dar o que falar. Eu quero aquele pudim! Olha, ladrão de pudim! O pudim mágico! Mas que pudim extraordinário! Sábado, quatro e meia da tarde. Na matine com...